Até agora a gente estava falando de pessoas que ganham dinheiro trabalhando, suando no dia a dia, você, eu, agora vamos falar de alguns que ganham dinheiro sem trabalhar. Quem for condenado por avançar em dinheiro público, não precisa se preocupar muito não, hein? Vem aí uma lei já aprovada na Câmara dos Deputados para aliviar a situação de corruptos e corruptores. O benefício pode chegar à casa dos bilhões de reais. Na calada da noite, como costuma acontecer nessas situações, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a medida provisória 651, que anistia parte das dívidas de condenados por desvios de recursos públicos. De acordo com o texto, essas dívidas poderão ser parceladas em 15 anos, com direito à redução e até exclusão de multas e juros. O texto ainda vai passar pelo Senado, onde a aprovação é tida como certa. E, em seguida, vai a sanção da Presidência da República. Essa lei foi incluída de contrabando e de última hora num projeto mais amplo, que trata do REFIS, o Programa de Refinanciamento para Empresas que Têm Dívidas de Impostos com a União. A mudança foi feita a pedido do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que responde a seis processos no STF, incluindo lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. No início desse ano, Argelo tentou ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União. Um dos beneficiados, se a medida for aprovada, será o ex-senador Luiz Estevam, condenado a devolver aos cofres públicos recursos desviados da obra do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. A dívida de Luiz Estevam, que está preso atualmente, é de R$ 468 milhões. Mas esse montante pode cair, para menos da metade, e o prazo, estendido, para 15 anos. Ei, Lará, hein? Risque a gentileza com o chapéu alheio. Quer dizer, alheio não, né? Porque esse dinheiro é seu, nosso, dinheiro de impostos, que vão para prefeituras, estados ou para a União, e são desviados por pessoas que deveriam cuidar dos recursos públicos. Vamos lá.